Você sente que a sua voz está fraca, não tem potência, não tem resistência, não consegue gerenciar bem o ar quando está cantando? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar um exercício maravilhoso e que traz resultado em poucos minutos após você começar a fazer ele. Bem, gente, esse exercício quase que milagroso é chamado exercício de firmeza gótica. E como é que a gente vai fazer ele? A gente vai utilizar nossas mãos e a nossa boca apenas, entendeu? Não precisa nem um instrumento, não precisa gastar nada para fazer, é só fazer. Então, como é que a gente faz? Como a gente vai encostar a mão na boca, né? Então, a parte do meu beijinho das mãos. Então, como é que você vai fazer? Vai cantar num tom confortável para você alguma nota, tá? Então, vamos pegar aqui qualquer nota da cabeça que eu quero. Só que eu vou cantar encostando a mão na minha boca, assim, ó. Os lábios na boca. Importante lembrar que eu virei um pouco aqui o meu pescoço para mostrar para vocês, tá bom, gente? Mas a postura, ela deve ser mantida. Então, qual é a nossa postura de cantar? Na ponta da cadeira, no caso eu que estou sentada, a cabeça voltada para frente. Então, pode ficar torcendo o pescoço para o lado, né? Lembrando sempre que quando a gente vai girar o nosso corpo, quando a gente está cantando, a gente gira o tronco. Nunca pode cantar, ficar falando assim, ó. Então, mais uma vez, a gente vai cantar num tom confortável. E você vai fazer isso durante dois a três minutos, tá? Vai cronometrar. Não precisa mais que isso. Esses minutinhos já são suficientes para dar uma grande diferença. Outra opção também, um pouquinho mais avançada, é você fazer esse exercício da firmeza glótica com algum vocalize, ou seja, com alguma melodia. Por exemplo, vamos pegar uma aqui de cabeça também, por exemplo. Só que eu vou fazer com essa vogal, né? Então, vai ficar... E isso com as mãos encostando nos lábios. E aí, vai embora. Você vai fazer durante dois a três minutos também. E a outra opção que você também pode fazer, de repente, se estiver com pressa, já for um pouquinho mais avançado, pode pegar a melodia de uma música que você está cantando e aplicar nesse exercício. Pode ser até uma música bem facinha, por exemplo. Ah, parabéns pra você. Vamos lá, então. Vou pegar um tom aqui. Tá, e... Então, eu tenho certeza que a sua voz vai melhorar bastante depois de fazer esse exercício, vai ter mais resistência. Faça esse exercício diariamente, porque ele é excelente. Mas, futuramente, também eu vou trazer um post informativo, teórico, pra gente ter essa informação na nossa mão. Certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! E se você chegou até aqui no Instagram, lembra de deixar um comentário, salvar na coleção, curtir esse vídeo e enviar pra um amigo. Até o próximo vídeo. Tchau! E se você chegou até aqui no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário aqui se esse exercício te ajudou e enviar pra um amigo. Assim, você vai estar ajudando o meu canal a crescer e a produzir esse conteúdo de forma gratuita, que eu faço com tanto amor e carinho pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Você sente que a sua voz é fraca, que não tem potência, que não consegue ter resistência? Então, fica comigo até o final. Até de novo.